Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu compartilho com vocês receita de pão de cenoura. É uma receita muito simples que até quem nunca fez pão na vida vai conseguir acertar essa receita. Eu vou passar de uma maneira muito simples, tá? A receita desse pão de cenoura caseiro e o bom dessa receita é que você pode fazer para tomar com café da tarde e pode fazer também um sanduíche colocando em fatia de presunto, mussarela, que fica uma delícia. Vamos lá para a receita? Vamos colocar no liquidificador um ovo, meia xícara de leite, lembrando que o leite tem temperatura ambiente, uma cenoura média, tá? Essa cenoura aqui pesa em média de 100 gramas, não pode ser uma quantidade muito grande de cenoura, tá pessoal? E agora nós vamos bater por aproximadamente 4 minutos. Então depois de bater por aproximadamente 4 minutos, eu vou despejar essa mistura líquida em um recipiente e em seguida nós vamos acrescentar os demais ingredientes. Então eu tenho aqui 1 quarto de xícara de óleo e a medida da xícara que eu estou utilizando é de 250 ml. 3 colheres de sopa de açúcar, meia colher de sopa de sal e vamos acrescentar 1 colher de sopa de fermento para pão, tá? Ou seja, você vai utilizar 5 gramas. Eu separei aqui 500 gramas de farinha de trigo, mas provavelmente nós não vamos usar toda essa farinha. A gente precisa colocar aos poucos. E eu quero pedir para vocês não pular nenhuma etapa, tá? Porque eu preciso passar algumas dicas para vocês. E para dar certo para fazer este pão, vocês precisam acertar o ponto da massa. Essa massa não pode ficar seca demais e ela não pode ficar grudando nas mãos. Ela precisa soltar das mãos, mas de maneira que ela não fica aquela massa muito seca. Então é interessante você colocar bem aos pouquinhos. Então eu estou aqui mexendo dentro desse recipiente, mas agora eu vou colocar na bancada porque a gente precisa sovar essa massa. E não tem jeito, tem que colocar a mão na massa mesmo. Agora eu vou polvilhar um pouquinho de farinha de trigo na bancada e por cima da nossa massa. Sem exagero, tá? A gente vai só polvilhar e vamos sovar essa massa. E não tem jeito, essa massa ela precisa ser muito bem sovada se você quiser ter um pão bem bonito. Eu vou sovar a princípio por aproximadamente 10 minutos. E já tem aproximadamente 10 minutos que eu estou sovando. Vocês podem ver que a massa ela ainda gruda nas minhas mãos, mas para eu ter certeza, de tempo em tempo, eu retiro esse excesso das minhas mãos e volto a mexer. Porque às vezes a gente acaba que confunde. A massa está grudando, a gente acha que está pedindo farinha. E às vezes não é, né? Ou às vezes ela está pedindo bem pouquinho mesmo. Então você retira o excesso e volta a mexer novamente. Tá? Vai fazendo isso para não exagerar na quantidade de farinha de trigo. E depois já de uns 15 minutos sovando a massa, ela parece que está grudando, mas é aquilo que eu falei para vocês. Vocês precisam ficar com a mão limpa, retirar o excesso para ver se realmente está pedindo farinha ou não. Vocês podem ver que às vezes parece que ela vai grudando a bancada, mas ela não está grudando. Então eu vou terminar de mexer sem colocar mais farinha de trigo. Se eu ver que está grudando demais, eu vou polvilhar só um pouquinho na bancada e não vou colocar mais nada de farinha de trigo por cima da massa. E como eu vi que grudou um pouquinho a mais na bancada, eu polvilhei um pouquinho de farinha de trigo. Então o primeiro teste que a gente vai fazer para saber se já está boa a massa, se precisa sovar ou não, Então a gente vai pegar um pedacinho da massa e você vai tentar abrir para ver se o glúten dessa massa foi bem desenvolvido. Se ela rasgar com facilidade, isso significa que ela não está bem sovada, você precisa sovar mais. Então quando eu faço isso com a massa, ela rasga com muita facilidade, ou seja, ela não está no ponto correto. Eu vou sovar essa massa mais um pouquinho. Então sobrou essa quantidade de farinha de trigo, eu não vou colocar mais farinha de trigo, mas eu preciso sovar ainda mais essa massa. E eu preciso mostrar para vocês como que fica. Olha, parece que está pedindo farinha. Se eu colocar farinha de trigo aqui, eu vou desandar toda a receita. Então eu vou vir com uma espátula, tá? Vocês podem pegar uma faca, ou o que você tiver em casa, retirar o excesso e voltar a mexer. Por que eu estou repetindo isso? Para vocês não exagerarem na quantidade de farinha de trigo e perder a ponta da massa e aí desandar toda a receita. E depois de 25 minutos sovando a massa, eu agora vou fazer um outro teste. Quando eu faço essa abertura, ela já não rasga. Isso significa que já está bom, não precisa sovar. Ela não rasga com aquela facilidade como estava rasgando antes. Então agora eu vou colocar essa massa num recipiente para a gente colocar para crescer, tá? Por aproximadamente aí uma hora e quinze. Vai depender muito da região que você mora. Aqui onde eu moro, está quente, mas essa massa não vai tanto fermer. Então ela demora mais para crescer. Então se deu 40 minutos e você viu que ela não dobrou de tamanho, não preocupa. Deixa ela dentro de um micro-ondas ou então dentro de um forno desligado, porque ela vai crescer. Então quando ela dobrar de tamanho, aí sim já está pronto para a gente ir para a próxima etapa da receita, que é muito simples. E aqui se você não tiver esse plástico, você pode colocar um pano por cima, que não tem problema nenhum. Então já vou colocar para crescer e já volto com vocês. E depois de uma hora e quinze, que a massa já dobrou de tamanho, agora eu vou voltar ela para a bancada. Vou polvilhar um pouquinho de farinha de trigo para a gente começar a modelar os nossos pãezinhos. E como nós estamos fazendo uma receita caseira, né? Estou tentando explicar de maneira bem simples para você fazer e acertar. Eu não vou utilizar balança para poder pesar cada pãozinho. A gente vai fazer meio que no olhômetro mesmo, mas se você tiver balança, cada pãozinho vai pesar em média de 80 a 82 gramas cada um. E essa receita, ela rendeu oito pãezinhos. Então agora eu vou partir a massa ao meio. E cada porção dessa será um pão de cenoura. E vocês vão pegar um pedaço da massa, vai vir bem delicadamente e vai fazer uma trouxa, uma trouxinha. Está vendo? Uma trouxinha mesmo. E aí você aperta essa trouxinha. É bem simples para poder fazer. E com a palma da mão, vocês agora vão bolear na bancada. Ou se você tiver dificuldade, né? Para poder bolear desse jeito, você pode fazer até com as mãos mesmo. Vocês fazendo assim, com a palma das mãos, também dá super certo. Se você tiver dificuldade de bolear, é na bancada. Em seguida é só transferir para dentro de uma forma, tá? Não precisa colocar margarina, é só jogar farinha de trigo mesmo dentro da forma. Então eu vou mostrar para vocês mais uma vez. Você pega uma porção da massa, faz uma trouxinha. E em seguida você aperta, tá? Para poder juntar. E coloca na bancada e vem boleando. Ou se preferir, você pode bolear também na palma das suas mãos. Então, com os pãezinhos já todos boleados dentro da forma, nós vamos voltar para dentro de um micro-ondas ou dentro de um forno e deixar crescer novamente até dobrar de tamanho. E agora que já dobrou de tamanho, que já cresceu bastante, agora eu vou polvilhar a farinha de trigo por cima. E se não quiser colocar farinha de trigo, pode pincelar também com gemas de ouro. Então eu vou pegar uma peneira e vou paneirar um pouquinho de farinha de trigo aqui por cima. Vai cair bastante farinha de trigo porque essa peneira minha aqui, ela não é tão fininha, tá? Mas isso aqui não tem problema nenhum. Se você tiver uma peneira bem pequenininha, bem fininha, vai cair menos farinha de trigo. E eu já vou levar para poder assar a 180 graus por aproximadamente 30 minutos e já volto com vocês. Eu terminei de retirar os pãezinhos do forno. Ele está bem quente, tá? Vou só esperar ficar um pouquinho morno para poder mostrar para vocês. Então pessoal, esse é o resultado final dos nossos pãezinhos. Olha como que fica bem bonito. E ele não cria casca grossa, é uma casca bem fininha, tá? Nem parece que é um pão caseiro. Então eu vou abrir para vocês verem como que fica. Olha a maciez que fica esse pão. Vale super a pena você testar essa receita. E se você gostou dessa receita e ainda não é inscrito no meu canal, eu te convido para se inscrever e deixar um super like. E se você já é inscrito, deixe o super like e compartilhe para o máximo de pessoas que vocês conhecerem. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, fica com Deus.